Graça e paz, povo de Deus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar aqui um breve comentário aqui. Tô na rua aqui, vim ajudar um presbítero aqui da igreja a tirar a habilitação dele. Ele tem um sonho de tirar a habilitação. Vai fazer 60 anos e eu tô aqui, a gente tá aqui ajudando ele pra ele tirar a habilitação. Em nome de Jesus, eu tô esperando ele aqui. Vejam só, o povo não sabe separar o que é contenda e o que é verdade. O povo não sabe o que é separar a verdadeira palavra de Deus e o que é uma contenda. Entendeu? Quando você vem aqui e você denuncia os falsos profetas e você mostra dentro da palavra de Deus que o que ele está falando ali é falsa profecia, é uma falsa profecia, é um falso ensino. As pessoas dizem que a gente tá arrumando contenda, que a gente é contendeiro. Entendeu? O povo não consegue separar e não consegue nem analisar a palavra para saber se a gente está falando a verdade ou a mentira. Não. Ele chega logo. Porque tá falando de um ídolo dele, de logo que você é contendeiro e tá arrumando confusão. Aí, os alienados que não sabem nada de Bíblia, os alienados, falam assim, não julguei pra não ser julgado. Isso é tão antigo no meio do mundo, esse truque aí. O truque mais usado pelos falsos profetas pra abafar, pra esconder a espodridão dele. Você tá entendendo? A Bíblia me dá base pra mim julgar tudo, reter o que é bom. Tem vários versículos na palavra de Deus mandando a gente julgar. Eu só não posso condenar ninguém ao inferno, mas eu posso julgar. A gente anda julgando, a gente julga tudo. Vinte e quatro horas por quarenta e oito. Você tá entendendo? O que eu não posso é condenar uma pessoa ao inferno, dizer que ela vai pro céu e que vai pro inferno. Eu não posso condenar ninguém, que eu não sou Deus pra fazer isso. A palavra diz assim, julguei tudo e reter o que é bom. Ou não é verdade? Hã? Não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reza da justiça. Quem aí, muitos aí não julgam segundo a aparência. Quando vê a aparência de uma pessoa, já julga a pessoa. Eu mesmo já fiz isso, não vou mentir aqui. Você tá entendendo? As pessoas não conseguem separar uma verdade da palavra com uma contenda. Elas não sabem nem o que é. Vamos lá. Eu sou o contendeiro, né? Pronto. Quando eu falo aí, denuncio e falo os profetas, eu sou o contendeiro. Quem é mais contendeiro? Eu ou Deus? Se for raciocinar com a cabeça de vocês. Eu não tenho um livro nenhum falando de adutério de ninguém. Eu nunca escrevi um livro falando de adutério de ninguém. Deus mandou escrever na palavra dele o adutério de Davi aí pra todo mundo ver. Se passar bilhões de anos, todo mundo vai saber que Davi aduterou. Se passar trilhões de anos, todo mundo vai saber que Davi aduterou. Deus não podia varrer pra debaixo do tapete? Quem é mais contender? Eu ou Jesus Cristo que entrou dentro do templo lá e expulsou os mercadores de lá de bastichicotada? Já pensou que eu entro numa igreja e vejo as pessoas fazendo comércio lá? Fazendo o que desagrada a Deus e eu expulso elas, quebro o material dela e expulso ela lá de dentro? Né? Quem é mais contender? Eu ou Elias? Que matou os profetas de baú tudinho? Hã? Eu chamar uma pessoa de falso profeta, você já me chama de contender? E Elias que matou tudinho? Hã? Pronto. Se Jesus não tivesse me falado dos falsos profetas, eu nunca ia saber. Então Jesus também é fofoqueiro? Que ele saiu contando a todo mundo sobre os próprios profetas? Jesus também é fofoqueiro? Deus também é fofoqueiro? Que escreveu na palavra dele tudo o que aconteceu? Os erros que todos os profetas dele cometeram? Colocou os erros de todos aí, o de sanção de todos aí que erraram? Ele colocou tudo aí pra todo mundo saber? Deus também é contender? É fofoqueiro também? Sabe qual é o mal de vocês? Que vocês adoram a pessoa, vocês não adoram a Deus. Você tá entendendo? Não tem Vitória Fernanda aí que falava umas falsas profecias aí? E as pessoas riavam o cajado nela? Mas se é outra pessoa que fala a mesma coisa que Vitória Fernanda falou, o mesmo que tava contra Vitória Fernanda vai dizer que é de Deus. Você tá entendendo? É. Vitória Fernanda falou aí da morte de crianças aí. Aí disseram, não, tem um bocado de profeta aí falando de crianças aí. Não, mas porque outra pessoa aí não é de Deus aquilo ali. Entendeu? É assim, você não olha, não analisa o que o povo falou, né? Não passa no tribo da palavra não. É, não passa não. Você vê quem é que tá falando. Se foi Davi que tá falando, Davi é o homem de Deus. Ou não é verdade. Mas se for o outro pequenininho que tá falando lá, meu amigo, ele não é o homem de Deus. É. Né? É isso aí. Mas fazer o quê? Você sabe o que é? Eu falo pra vocês que nem o general falou a Davi. Vocês amam quem despreza vocês e tira tudo de vocês. E vocês desprezam quem ama vocês que vem mostrar a verdade pra vocês. É isso aí. Amém? Fiquem todos na santa paz de Deus.